E tua tribo? Meu nome é Fábio Chavante, do estado de Mato Grosso. Tribo Chavante. Apoio o presidente? Apoio o presidente. Por que tu apoia o presidente? Porque ele deu liberdade a gente trabalhando a nossa terra lá, que nunca deixaram trabalhar no passado os presidentes que passaram aí. E por que a mídia mostra o contrário? Que ele não apoia vocês? A gente sabe disso. Vocês sabem? A gente sabe disso. Sabe por quê? Porque o Unc, que eles estão fazendo a cabeça deles. O Unc, que eles querem que a gente vive de retrocesso, andar pelado nunca mais. A gente quer acompanhar a tecnologia. Já entrou a celular na aldeia, tem o Wi-Fi também na aldeia. Por que que não? A gente quer trabalhar, produzir, ajudar o Brasil. Do que ficar vendendo, mandando pra fora, ouro, principalmente, bandeira. A gente quer produzir perto da nossa terra. É isso que a gente quer. E é de vocês, né? É nosso. Ele está certo a autorizar. A gente quer trabalhar. Aqueles bandidos lá, eu quero explorar vocês. Então, o Brasil está ganhando. O Brasil está ganhando. A luta é nossa. A luta é nossa. Porque o presidente continua. A vitória é nossa. 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 Obrigado.